Estamos aí na segunda mensagem dessa série, caráter forjado, ou treinado, ou provado. Você lembra que na semana passada, nós falamos sobre o profeta Jeremias, só para recapitular novamente, para você que nos dava aqui na semana passada, nós dissemos que a palavra caráter, ela vem com a palavra grega, caráter, que tem o significado, que significa gravação, marca, impressão, sinal. Daí vem o termo, aquelas letrinhas que você vê na revisão dos programas, que são de caráteres, né? Por quê? Porque ela é uma marca, um sinal, são impressões. E dissemos também que Deus tem esse propósito, mas como crente, permitir que nós venhamos a vivenciar a passagem, a retabão dessas situações, para que o nosso caráter como crente venha a ser forjado, venha a ser treinado. E no decorrer desse livro, vamos aprender muito, vamos aprender muito, porque esses personagens bíblicos que vamos abordar, tem muito a nos ensinar. Semana passada, quando a gente ouviu o profeta Jeremi, hoje nós vamos falar sobre José, é esse mesmo, José do Egito. Vamos falar sobre José, vamos falar sobre a Píblia, alguns profetas, homens que foram treinados, tiveram caráter forjado pelo próprio Deus, para que pudessem cumprir uma missão para que Deus o chamou. Semana passada também trouxemos aqui algumas definições de caráter. Eu vou trazer só um, caráter é um conjunto de trastos psicológicos e morais que distinguem o indivíduo, sua qualidade ou integridade moral. É isso que Deus quer fazer em nós, Ele quer imprimir a sua impressão, a sua marca do crente, para a glória de Deus. Amém? Então, vamos começar a trabalhar com alguns textos lá, nosso livro de Gênesis, no capítulo 37, vamos ver alguns textos aí, no qual nós estaremos aprendendo algumas coisas. O livro dos começos, o livro dos Gênesis, o nome de José, significa aquele que acrescenta ou o que é acrescentado. O seu nome, José, é mencionado na Bíblia, nada mais, nada menos que 214 vezes. É um personagem muito importante. E quantos aqui já não viram filmes sobre José do Egito? Minicérios, profetas, se emocionaram. Eram filmes e a parte que se reconcilia com seus irmãos, uma das partes mais emocionantes da São José. Ah, não tem uma vez que não chore, né? É muito emocionante, é cartante, interrompendo seus irmãos. José também nos aborçou de Cristo, porque ele foi vendido. E ele sofre, permanece fidel, cárcere. Sua história também tem que nos ensinar, irmãos, aqui está compartilhando com você, e refletindo um pouco sobre como Deus forjou o caráter de José para que ele pudesse cumprir a missão maior de que ele era se tornar vice-governador do Egito. Deus preparou ele para isso. Como é que foi isso? Acaba no 37, versículo 23. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que faziam, e tomando o lançado, uma cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para o primeiro pão, olharam e viram que numa caravana de Ismaelitas vinha de Gileade, seus cabelos traziam abonadas, válsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá, seus irmãos, de que Deus aproveita a matar o nosso irmão e esconder o sangue. Vinde, vendando-o aos Ismaelitas, não ponhando sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne, seus irmãos concordaram. No versículo 28 diz, e passando os mercados dos Midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por vinte ciclos de data aos Ismaelitas. e esses levaram José ao Egito. O primeiro momento que Deus começa a afonjar o caráter de José é quando ele é vendido pelos seus próprios irmãos. E aqui ele perde a liberdade. Ele perde a liberdade. Ele perde a liberdade porque se for um escravo e vai parar na casa de Potifar. Querido, eu começo a entender algumas coisas aqui. José começa a ter o caráter de Filosofia e, então, acredita no papai que ele era. Ele perde todo aquele carinho que tinha com seu pai e ele é vendido para ser escravo. Não tem mais o direito de ir e de vir. Irmãos, assim também. Quando nós estamos num ponto verdadeiro com Cristo, Deus começa a borrajar o nosso caráter e começa a nos ensinar que a vida cristã não nos permite fazermos o que vem na cabeça. Tem muito crente que ocorre os pés pelas mãos porque ele faz aquilo que lhe dá a cabeça. Para onde não lhe vem a ponta, ele vai. O que vem na cabeça, ele fala. Começa a aprender isso, irmão. Deus lhe está forjando, treinando o seu caráter. E uma dessas aulas na escola, na academia, nesse treinamento de caráter é que nós não podemos fazer mais aquilo, muitas coisas as quais nós fazíamos no passado. A vida cristã não vai nos permitir falarmos, dizermos tudo aquilo que você poderia falar. Ah, pastor, eu sou baú, eu não guardo as coisas, eu vou tudo para fora. E se eu tiver que falar, eu vou falar. Se eu tiver que ofender, eu vou ofender. Não, não, não. Um caráter de nada por Deus saberá equilibrar a sua fala, saberá equilibrar as suas palavras. Você não vai sair para ir ofendendo as pessoas. Amém, querido? Você não vai fazer aquilo que muitas vezes você faria quando não servir a Deus. Você não vai frequentar certos lugares nos quais você sabe que não há um ambiente para o crente frequentar. Aí vai entrar a palavra do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Começamos a perceber que a vida cristã pode se entolir a nossa liberdade. O apóstolo Paulo diz que nós somos líquidos, mas nós não poderíamos abusar da liberdade. José, ele começa a ser forjado. Forjado quando ele é preso. Ele não tem mais a verdade de ir e vir. Percebe? Um jovem adolescente, ali, em todo o seu vigor, ele não tem mais o direito de ir e vir. Querido, quando nós estamos no mundo real com Cristo, nós aprendemos por exigir. Nós passamos a ser escravo de Jesus Cristo. José passou a ser escravo de cruzado, perde a liberdade. Nós passamos a ser escravo de Jesus Cristo. Você, com atenção, é livre, mas não é livre para fazer o que lhe dá na sua cabeça. Você é livre para fazer o que o Espírito diz para você fazer. Se eu fosse dizer tudo o que eu gostaria de dizer no culto, já tinha um hábito problema. Percebe? Eu não posso dizer tudo. Não posso. Eu não posso dizer algumas coisas que poderiam desbordar a lutei de alguma pessoa, que me ama, que é um pastor que vocês conhecem. Se eu fosse dizer todas as coisas, eu poderia, no momento em que eu visse conversas paralelas, no momento em que eu visse as anúncios, dizer para a pessoa assim, Ei, quem é pregado no lugar? O pastor não seria um grosso. O pastor não seria um pastor rudes, não seria um grosso, mas ninguém chegou para dizer para ele, já percebeu que lá trabalha o pastor, a senhora conversa a fazer o tempo todo aí? Não, por favor, ninguém chega aí para falar isso. Mas para que é o pastor, porque ele disse que não é para falar? Obviamente as pessoas estão mais prontas para isso. Por quê? Porque ele tem-se, e percebe-se, e acredita-se que o pastor é super longo, e que ele não pode também ter que ser espada, então ele teria que tolerar todas as coisas. É Deus que for a gente no caráter do pastor. Toda a liberdade vai ser o quê? Tolida. A tua liberdade começa a ser tolida, começa a ser, tá? Deus começa a te cercar, porque ele não vai permitir, ele não quer permitir que a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, te conduza para caminhos urtulosos, com essa realidade. É por isso que Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus é que nos guia. Somos livres, porém, guiados, dirigidos, direcionados pelo Deus. Para quê? Para que você não siga os teus próprios caminhos. É isso que diz o Deus, sabe? Há caminhos que parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. A palavra sempre é a pessoa que quer seguir o seu próprio caminho. Percebendo, irmão, primeira aula na Academia, na qual José se matou para forjar o seu caráter, é que ele perde a vida. Segunda coisa que acontece. Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e, portanto, o oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos espanhetas que o tinham levado para lá. Primeira coisa, segunda coisa que acontece na vida de José, a sua posição social era alterada, sua posição social muda. Agora ela é vista como um objeto. Um jovem, que até então era muito querido para o seu pai, apagado para o seu pai Israel, o Crono de Afora, ele agora é visto como uma mercadoria, ele é comprado, 25 de prato, preço de trato. Sua posição social muda. Querido, Deus começa também, percebo aqui, que Deus forma o caráter de muitos crentes, porque muitas vezes lá fora, quando a gente vai sentar Jesus, eles têm uma situação boa, e não são poucos os crentes que conversam conosco, e assim, pastor, quando me batizei, quando me converti, olha, parece que as coisas apertaram, pastor. Eu tinha condições de bancar, toda semana churrasco, cerveja, pagava droga pelo outro. Agora, com Jesus, é tudo na conta do chá, não passou o fome, mas era tudo bem, estreito. Querido, é Deus forjando o teu caráter. E é aí que o diabo vem e fala, ouvindo o crente, está vendo? Antes que você vire para a igreja, tu tinha dinheiro no bolso, agora, coloca a mão no bolso, para você ter alguma parada aí, que tem nada. Começamos, irmãos, a ser forjados, quando temos o encontro com Cristo, e a nossa posição social, ela é alterada. Alguns se frequentavam em lugares, bacana, por isso, os medalhas modernas, faziam viagens para o exterior, só que as coisas mudavam. Seus filhos estudavam na escola de inglês, na escola de inglês, na escola de particular, agora, é certo que tem os mais, que eu fiz tudo na escola pública. Mas eu tenho mais velho, que eu quero outra coisa. Ele é servo de Deus, mas ele não faz mais viagem pela Disney. Ele é servo de Deus, e ele só vinha a gravar para Caxias, porque você está morrendo de usuários, ele vai para nós, para Caxias. o bispo Bonnet, que ficava mexendo comigo, eu ia passar a férias, eu ia para Caxias. Aí ele dizia, vai de Lafayette, pastor, são baratas, ele vem passar a férias, esses anos de ajudar, mas ele vai para Caxias. Depois disso, eu nunca mais fiz esse mal. Eu fui, eu não vou marcar a nossa, não precisa mais encarnar. A posição social, eu não, muitas vezes como crente, não dá mais para você viver naquele padrão. Aí você fica se questionando, aí você sai da nova vida, uma igreja mais corrente, para a prosperidade. O que é que faz com ele uma prosperidade? Tem um encosto na minha vida. A minha vida não muda. Ele começa a se entregar, essas coisas. Eu vou para a nação dos 318, 450, para a aula, e vai para a gente ver a dúvida, ele está aí. Porque lá, eu vou proxegerar. Hoje de manhã, você está vendo meu parênteses? Fiz a avear, com aqueles canais, aqueles pastores que você conhece, né? Na televisão. Aí, ao vivo, ao vivo, teve um que estava lá, botando as mãos, na cabeça de todos os que, apareceu ao vivo. Sete contando, sete contando. Aí, algum pastor, bicho, 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 ao vivo, ó. Aconteceu tudo aqui. Tomou um chá, uma fotografia, uma bota, e engravidou. Nossa, olha lá. A cada dia, uma pessoa, olha aí, como é que é essa história? Olha o pastor, porque a irmã, quando ele é, com um chá, com um chá, uma fotografia, um apóstolo, e engravidou. Por exemplo, ele tem que engravidar, depois de chá, batata. Irmão, então, muitas vezes, o Cristo fica, ele está sendo forjado, Deus está planejando o caráter nele, veja que tímido, aquele período que ele passe, por provas financeiras, aí está dentro da igreja, não vai vir, né, que não tem essas coisas, essas loucuras, essas bagunzeiras, aí ele fica apunhado, procurando a igreja, para solucionar os seus problemas, financeiros, aí arruma, chifra, cabeça e cavalo, vai tomar chá, uma fotografia e uma aposta, que coisa louca, irmão, será que a gente vai ouvir umas loucuras, assim, a gente vai, ainda não acabou a imaginação dessas pessoas, que estão perdidas, não são ensinadas, ainda não aprendem, que elas estão sendo o quê? Forro! Já, às vezes, Deus está pregando o cara dela, Deus sabe que ela vai crescer, passando por aquela prova financeira, Deus mudou a posição social dela, podia viajar, podia pagar um cincínio, que a gente vive, agora, mostrar, quebrar, cortar umas coisas, estava lendo que, no último semestre, as TVs por assinaturas tiveram 800 mil assinaturas canceladas, o pessoal apertou, ficou desempregado, as primeiras coisas que fizeram, o que a gente pode cortar? Corta a Sky, corta a Clara, corta a Ui, corta os planos, vamos voltar a ver, TV aberta, três cadastres só para assistir, corte, ou seja, a hora ela tinha um pacote completo, agora, ela está, vivendo um momento difícil, a posição social dela, não deu, não deu mais privilégio, não deu, não deu, lá na casa dela, voltou, não mais, a comprar para a bola, que o cara compõe, quem vai comprar, quem vai comprar, quem vai comprar, 50 mil reais, eu vou comprar aqui, eu vou comprar um negócio, 1.200 reais, para esse cavalo, já é impressionante, tem gente que assiste, mas você não assistiu, e eu consigo pegar, foi só nos aviar, que eu não estava vendo a mesa, foi só nos aviar, eu consegui pegar, a curva do todo, e ainda mais, que ainda mais, para esse cavalo, que ele disse, a posição social, o José não do, o cara dele estava sendo o que? outrora, agora ele era um mercadoria, outrora, tinha todo o privilégio, com seu pai, até mesmo, que os seus irmãos, ficaram com inveja dele, você conhece a história, a posição dele no mundo, Deus forja o nosso caráter, muitas vezes, a nossa posição social muda, e o que eu quero dizer, para você é o seguinte, que as vezes, acontece também o inverso, uma pessoa, para isso eu não estou falando, muitas vezes, acontece o inverso, você chega na igreja, pobre, em uma situação bem crítica, Deus começa a prosperar você, Deus começa a te dar condições, você consegue, em uma empresa, para você, agora com dinheiro, coisa você já teve, e aí, Deus vai testar, muita gente, porque tem muita gente, que não pode ter dinheiro, porque você sabe, ela se rola, tudo, ela não pode ter dinheiro, porque ela troca os pés, pelas mãos, ela é do seu serviço, também, e, agora, tendo, uma entrada, financeira de 50 mil, ela não consegue, dar 50 mil reais, se dizem, ela acha que é muito dinheiro, então, ela começa a ser fiel, mas é, muitas vezes, o nosso caráter, também vai ser forjado, treinado, quando, a prosperidade fiel, você está preparado, se não vier, nem bom, mas, você está preparado, aleluia, sim, ele é o problema do caráter, nas duas situações, terceira, terceira, a aula que José teve, na sua vida, Gênesis 67, Gênesis 37, versículo 3, diz assim, Olha, Israel, amava mais a José, que a todos os seus filhos, porque era filho, da sua milícia, e fez, em uma túnica, talarca, de mandas, cumpridas, vendo, por esses irmãos, que o pai o amava, mais que a todos os outros filhos, odiaram, e já não podiam falar pacificamente, versículo 31, Olha o que que fizeram com José, então, tomaram a túnica, tomaram a túnica de José, mataram o bode, e amolharam o sangue, vocês sabem a história, para tentar passar a ideia, para Jacó de que José, havia sido um animal, selvagem, mostrou o sangue na túnica, que eu queria enganar o seu pai, querido, o que que eu aprendo aqui, não sei se você sabe, mas a túnica, para o oriental, era algo de sua importância, porque os irmãos, José ficavam com ódio de José, porque Israel, já, dá túnica somente, para José, e quando o filho recebeu uma túnica, lá, ali estava demonstrado, a importância, que ele tinha na família, José, já com essa atitude, de maior com essa atitude, estava mostrando, para os outros filhos, que o filho mais importante, era quem não? José, Então, a túnica, era algo de importância, que José tinha, e isso, e foi, tinha, e era tirado, eu quero fazer uma alugia aqui, irmãos, Deus, ele começa a forjar, o nosso caráter, quando estão, quando tentam tirar de nós, aquilo que nós temos, de maior valor, Deus, não permite que você, tenha o seu caráter forjado, quando o diabo, ou usando alguns mensageiros, para o secretário dele, tentará tirar, aquilo que você tem, de valor, a sua fé, a sua inocência, a sua pureza, existem crentes maliciosos, dentro da ingenuidade, do primeiro ator, fazendo tudo, com alegria, tudo o pastor, faz, com alegria, aí chega, um crente malcioso, é o profeta velho, profeta velho, mas que não é bem assim não, eu entendo, de outra maneira, aí o crente, puro, fazendo todas as coisas, de bom coração, para só saber, ele começa também, a deixar a malícia entrar, querido Deus, está treinando o seu caráter, cuidado, cuidado, quando tentarem tirar, algo de valor, da sua vida, sua fé, seu caráter, sua pureza, sua inocência, na casa, na obra de Deus, vamos tentar formar, o caráter, incutindo você, malícia, fique atento, rejeite, pessoa vai lá, para a sua casa, para falar, fala a igreja, o pastor, expulse ela da sua casa, vem aqui para orar, vem aqui para orar, não, não, ele fala, fala o pastor da igreja, sai da minha casa, isso é o pastor João, não recomendo, não é o pastor João, não é o pastor João, vai ali a pinta, você vai ver isso, pessoas, devem dar, forjar o pastor lá, ou melhor, como bem o nosso caráter, e o nosso próprio forjar, quando nós dizemos, não, quando nós reche ação, quando tentamos tirar, tudo nós temos, de maior valor, você já viu diferenças, é por isso que, lá na capa do Apocalipse, no reclamo de, a Epístola aos Efésios, a carta, da igreja de Éfeso, vai dizer, que se eu pedi, no primeiro, amor, você já viu uma pessoa, no primeiro amor, você consegue, explicar isso, no primeiro amor, tem isso, 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 a pessoa querendo chegar, ela vai, a pessoa, a pessoa, quando está na terceira, a volta, não vou, não é para mim, a pessoa, quando está na quarta, amor, não, estou cansado, Deus sabe, é o meu, mas, quando a pessoa, está no primeiro amor, ela abraça, ela vive, a fé, amém, e o diabo, ou o seu secretário, não estou satisfeito, quando percebe, que esse primeiro amor, sendo abençoado, vivendo a fé, a alegria de Cristo, na vida dela, vai enviar, o secretário do inferno, para tentar, minar a tua fé, se o cara, está sendo, forjado, treinado, deixado, provado, uma vez, quer tirar, aquilo que nós, temos mais de valor, tirá-lo, na túnica, da ar, de um pé, é o que ele tinha de valor, será que, está tentando, tirar, de você, a sua pureza, a sua imocência, o seu primeiro amor, a sua fé, não permita, que resista, você resistiu, para o caráter, está se forjado, está se amaprecendo, você está crescendo, resistindo a essas coisas, não deixe de mentir, que você, aquilo que você tem mais de valor, que é o principal, a vida dela, é a salvação, amém, tem pessoas que não querem ir para o céu, há pessoas que não querem a salvação, só que, é aquilo, ela não quer se perder sozinha, ela sempre tenta acompanhar, o outro, uma pessoa consegue fazer fofoca sozinha, ela precisa de outros, para, fazer fofoca, ou seja, ela não suporta, pecar, somente, ela quer pecar, com outros, ela quer dizer, outros são erros, querem tomar, nossa púnica, diz o texto ali, não podiam, mas nem, ficar a cara de José, porque os seus irmãos, não podiam fazer, ouro de ele, está com ódio, se não fosse o Rubem, seu irmão, eles teriam deixado José, morrer, adobrecer na classe esquerda, não, vamos falar isso, vamos ver dele, não sabia a Rubem, que estava cumprindo o propósito de Deus, para que José fosse o Rubem, não permitam, pedir a sua túnica, é o que você tem de valor, a tua fé, a tua pureza, não permitam, que a gente já tire, a tua fé, a quarta coisa, eu estou aprendendo, com José, é o nosso, esse treinamento, o caráter dele, só no capítulo 39, não poderia, claro, deixar, eu preciso dizer, de falar, 39, versículo 7, então, assim a palavra, aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher, disse o Senhor, pus os olhos, em José, ele disse, deite comigo, ele, porém, acusou, e disse a mulher, seu Senhor, tem um bobão, meu Senhor, e não sabe, do que há em casa, mas tudo que tem, passou em minhas mãos, ele, não é maior do que eu, nesta casa, nenhuma coisa, me vedou, se não a ti, o que é de sua mulher, como o poço, me referiu, eu estava em maldade, pecaria contra Deus, falando, ela, já todos os dias, não me dando, e eu fiz, para se sentar com ela, para estar com ela, sucedeu, que certo dia, veio ele, a casa, para atender os negócios, e ninguém, de casa, já era presente, então, ela, pegou pelas vestes, e disse, deite comigo, ele, porém, deixando as vestes, nas mãos dela, saindo, fugindo, para, fora, o caráter, de José, foi treinado, foi forjado, também, na área, da sua moral, querido, Deus, vai forjar, homens e mulheres, nos treinando, e nos permitindo, vivenciar, momentos, de perdações, como José passou, e aí, você vai ter que provar, quem é você, muitos homens de Deus, no trabalho, mulheres também, de Deus, funcionando em trabalho, na faculdade, já sucumbiram, existe uma, uma crise, é a crise dos parênticos, eu vou falar isso, por isso aqui, algumas mulheres, que, não viveram, um período de adolescência, se casaram cedo, tiveram, filhos de 20, 19, 20, 21, de dois anos, não tiveram, dificuldade, de fazer a faculdade, aí, já passou o tempo, a minha corra, melhorou um pouquinho, essa situação, eu já estou com 40, 43 anos, filhos grandes, ela se maridou, fazendo a faculdade, chega na faculdade, ela começa a agir, como se fosse uma garotinha, já viu? Pessoas de sexta idade, ela está bem da sexta idade, querendo andar, como se fosse uma garotinha, é ridículo, não é? Mães senhoras, de 47, 48, 50 anos, estão no livro, eu saio, shortinho, porque ela quer viver aquilo, que ela não viveu, crise dos cuidados, 40, crise dos 50, e ali, ela se maquia, toda a faculdade, um garotão de 25, 27 anos, ela está morrendo, um espetáculo aí, e ela está nos seus botões, e pensa, como ela faz isso para mim, olha, desde 1900, em Guaraná de Bolha, há muito tempo a fazer, o diabo começa a trabalhar, querido Deus, está forjando o teu caráter, nosso caráter forjado, nas tentações, meu irmão, amém, José foi tentar, garotão, bonitão, tudo para quem é que é com a mulher mulher, com certeza não era canhão de maranha, era mulher bonita, que o diabo manda canhão, que é grande tempo, manda mulher bonita, para ter o mal nos dedos, assim também, é, mano, assim também, vamos dar uns caras também, em Newton também, para tentar, muitas vezes, tentar as mulheres de Deus, a serva de Deus, que tem compromisso com a alma, de Deus, tem compromisso com o seu esposo, com a sua família, e o diabo descerado, quer destruir, com uma cajarada só, que é uma cavale de coelhos, quando a imoralidade entra na família, olha, é terrível, uma família destruída, isso se espalha, muito tristeza a igreja, o diabo é lindo, não brinca, mas Deus permite, por que Deus permite sermos tentados irmãos, dá uma avaliação, por que? O nosso caráter precisa ser, forjar, até o capítulo 4, verso 1 diz, que o Espírito, como era justo, e santo, conduziu Jesus, para ser tentado, no deserto, o Espírito Santo, que te conduz, muitas vezes, as situações que você fosse, Senhor, e agora? É interessante, não é? É o próprio Deus que nos conduz, as situações, nas quais nós queremos ser tentados, mas o próprio Cristo, vai nos ensinar, a situação do Unical, o seguinte, o que Ele nos ensina? Ó, vocês devem falar assim, Senhor, não nos deixe cair, interessante isso, não é? E Ele nos conduz, a situação, de tentação, mas Ele quer, também, que você recorra, e seja dependente a Ele, neste momento, ao seu caralho, estiver sendo, fora de casa, se você está sendo tentado, sabe, Deus está permitindo, Ele está treinando o caralho, Ele quer saber, até onde o teu coração, é fiel a Ele, mas sabe, também, que você pode recorrer, a esse mesmo Deus ali, se gostou de me defender, Jesus me sustenta, tu conhece as minhas fraquezas, tem misericórdia, não nos deixe, não me deixe cair, em tentação, o caralho de José, estava sendo, voltado a mim, nessa parte, da moralidade, a cultura egípcia, é uma cultura, fabulosa, várias dinastias, dominavam, o que serve, e, eles, suas leis, também, e eles consideravam, o adultério, o pecado, no qual, deve ser, como pena catálica, diz aqui, o texto, você lembra, que a mulher, perturbada, essa giraia, da mulher, que ele pode, ficar perturbando, aquele todo, tem uns, uns engraçadinhos, como as mulheres, que eu tenho que fazer, que eu já estou, de uma danazana, para danazana, para lá, para cá, se afastou, disse que, chegaram os músicos, aí, perderam, com a filha, né, líder, de boa aparência, com os 20 anos, e os músicos, o cara casado, tem músico, a menina, fazendo o pastor, também, deixou o avô, e ali, né, o estado, e tal, a conversa, normal, tendo, ser normal, que os participantes, deixaram o avô, eles tenham, o WhatsApp, o que? Mensagem, embora o WhatsApp, eu não gosto, um paciente, isso, não tem, mas, eu gosto, só passa, tem grupo, você, não deixa, grupo, o pessoal do avô, tudo que, vai vencer, o cara, o pessoal passa, grupo, é isso, você está falando comigo, é, tem que ficar dinheiro, esse cara, casada, mandou um WhatsApp, minha filha, um WhatsApp, minha filha, não vou dizer o que ele falou, mas, disse assim, é, 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 ele falou assim, cara, foi, pegou o seu lá, e mostrou o pai, é, pai, o irmão, o pai, claro, aqui, o músico, está tocando lá no altar, mandando, é, 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 tem que ficar achar alguém tão linda como você, se vai levar de ver de ir os cabelos, vai e te labir, vai fazer outra coisa, fica dando, preste, todo diário de tal maneira, claro, quando tem que tomar uma evidência, de tal, não é? Aí, mas, é, 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 todo dia, todo dia, tentando em mim, para casar, para 37 anos, perturbando o menino, é, até cara, se achando ruim, ah, e fica mandando, naqueles coraçãozinhos, ah, as coisas dele, tipo, sabe por quê? Estava sendo tentado na área moral, e ele cedeu, não deixou Deus forjado, resistindo ao pecado, querido, nós temos que, todos nós, podemos ser se tentados nessa área, em algum momento, é possível, sim, sermos tentados, nós temos que resistir, em nome de Jesus, porque Deus, sabe o quê? Voltando o nosso, caráter, pessoas de caráter, pessoas chegarem, assim, na carreira, e dizem assim, ia sair comigo, e você diz assim, não, não, porque o teu compromisso, porque eu levo com Jesus Cristo, e com a minha família, e com a minha igreja, se for homem, vai ser acusado, vai, você não gosta de um recano, vai ser acusado, não entendo, qualquer homem aqui nessa rua, que iria sair comigo, eu me ofereço a você, e você diz isso para mim, que a fé vai agarrar, beleza? Sim, é Deus forte, não do caráter, Deus que é homens e mulheres, não do caráter forte, não do caráter na moral, amém, também, nós não podemos deixar, se entregar, aos impulsos, aos pastores caráter, quinto, Gênesis, Mais uma aula que José teve que frequentar na Escola do Treinamento do Caráter. Gênesis 40, versículo 16. Vendo o pateiro chefe, que a interpretação é boa, disse a José, A interpretação é esta. Os três centros são três dias. Dentro ainda de três dias, o faraó te tirará fora a cabeça, que te pendurará no madeiro, e as hastes poderosas caixas. No terceiro dia, que era pensada na Escola do Faró, deu o reino do marquete a todos os céus. E no meio deste, nem habilitou o pateiro chefe, e condenou o pateiro chefe. Ao pateiro chefe, lhe entregou o seu cargo, no qual dava o copo na mão do faró. Mas o pateiro chefe enfocou como José havia interpretado. O copo e o chefe, para a sua irmã, todavia não se lembrou de ele. José, porém, dele se esqueceu. Quando José interpreta o sonho do copo e o chefe, em ser narrado nos versículos anteriores dos quais nós começamos, ele me falou, não, mas o leão dentro de mim. Quando vocês tiverem a gente para a obra, me tiraram aqui para ser inocente, tá? Quando o copo e o chefe, é reintegrado o seu cargo, diz a Bíblia que claramente, não se lembrou de ele. Porém, dele se esqueceu. Queridos, muitas vezes Deus vai focar o nosso caráter quando nós somos esquecidos. Poxa, ele não me vê se esquecendo de mim. Queridos, você pode achar que o homem se esqueceu de você. Mas Deus não se esquece de você. Amém. Então, não se esquece. Estava contando a palavra dos homens isso. Certa vez, o bispo, então, o pastor Rolê, estava com dificuldade de encontrar alguém para ir pregar. Ele ia lamar. Antes de eu lamar, recebeu o pastor de Bíblia. E o que ela faz com a conta, o bispo ia pregar, mandava de Águia para pregar. Ele não era nem de Águia. E ele, numa conversa assim com os irmãos, eles dizem assim, meu Deus, eu sei que não vou mandar para pregar para amar. Teve com o irmão e falou assim, pastor, manda a aula. O senhor não vai deixar uma aula de novo? Manda aí. Olha o bispo. Olha o bispo. Ah, é? É verdade. Aí eu falei, me ligou. Falando, se você pode pegar amanhã, numa massa, vai de amanhã, vai de amanhã, vai de amanhã, vai de uma casa lá. Vai pregar a noite. Irmão vai dar você de carro, vai ficar com você lá. Falei, oxe, isso foi feminino. Falei, glória a Deus. Aí eu fiquei a pensar. Então, o pastor do bispo pensou em todas as vezes, mas a minha figura não apareceu na mente dele. Eles se esqueciam. Pensou em todo o mundo, todos os diálogos. Mas, obviamente, alguém ali, todos está preocupados com o que vão fazer, de modo que não tinha ninguém para mudar. Foi necessário a vida de trocar o irmão. Querido, quando Deus tem propósito, não adianta mesmo. Amém. Quando Deus tem propósito, não pode esquecer. Mas Deus vai trabalhar para que o seu propósito se cumpra na vida do seu servo. O homem pode esquecer. Mas Deus esquece de nós. Agora, quero falar outra coisa. Talvez você, em alguns momentos que você esteja vivendo, você diga. Eu acho que eu estou vivendo em uma situação que parece que Deus esqueceu de mim. Não é o homem, mas é Deus. Eu estou correndo, sou uma pessoa fiel, sou assílio, sou um escuro, estou buscando a Deus. Parece que as coisas não andam. Parece que está tudo parado, nada acontece. Parece que Deus esqueceu de mim. Não, porque o cara está sendo treinado, querido. Amém. São forjados. Deus esquece de você. Ele cuida de nós. O Senhor vela por nós. Poderá para a mãe se esquecer do seu filho, diz o profeta. Ainda que venha se esquecer, Deus disse. Eu, do Davi, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece. Deus não havia se esquecido de José. Então, o cara foi reintegrado, interpretei o sonho para ele, cobrei nada. Não pedi nenhum presentinho, não pedi nada. Interpretei para rezar o meu ser, disse que ninguém ia fazer isso para ele. Dei uma palavra profética, cumpriu-se, o cara chegou lá na posição dele. Nem só com José, era um entelembrado dele. Mas era Deus, irmão. Deus estava forjando o caráter. Ele disse que vai ficar um pouquinho mais na cadeia, José. Estou forjando pelo caráter. É aqui que estou te preparado. Aqui que é escola, José. Para você governar o Egito, aqui que é escola. para aqui, presta atenção nisso foi muito bom, muito bom ter com Deus o livro, dado a oportunidade de pensar com o pastor do zero porque muitas vezes o camarada vai para uma igreja para auxiliar, já chega para uma igreja pronta igreja grande, já formada aqui não até hoje eu chego aqui, eu ligo água, corra, cedo luz eu ligo o som se você é uma igreja grande você não faz essas coisas ainda Deus está forjando o teu caráter meu irmão então também vocês veem que tem uma situação de pastor, até hoje eu estou nessa fase, parece que muito vai mudar Deus está forjando o teu caráter o teu caráter amém Deus está ajudando não é à toa não é à toa José mas foi para ser José eu disse seu de mim mas quanto tempo Senhor, que isso essa major irmãos, qualquer cadeia hoje qualquer cadeia hoje é uma coisa absurda tinha um brigo que foi preso e a primeira coisa ele ficou preso em um período lá em 59 né? para tirar x o lugar que era para 7, 8 anos tinha 50 a primeira coisa que ele pegou foi sábio, a primeira coisa sábio, a primeira coisa calor e ferro uma mão tinha um colado no outro imagina uma mais boa uma prisão há mais de 3 mil anos atrás aonde uma fechada no básico todo mundo fazendo todas as suas credências ali nele e eles recolhiam rascados assim uma um ambiente aonde ele ficava sem questionar onde está Deus? quando você esteja aqui você esteja se perguntando mas você vai valer a pena ser pelo Deus? será que vale a pena? porque o que você está vivendo você se questiona onde está Deus? onde está Deus? Deus está afundando teu caráter amém? Deus vai te preparar amém Deus está te preparando para a coisa de hoje vivermos os sonhos de não são os nossos sonhos você não se converte para viver os teus sonhos eu sou impredito terminante o meu sonho é fazer um tour em Paris a cidade de Paris você se converte Jesus mostra o teu caráter para você cumprir os sonhos e propósitos tem não seja essas igrejas aí elas convidam elas convidam as pessoas para que elas cumprem os seus sonhos Deus é um sonho é certo dela a Bíblia você sempre nota que os seus sonhos de Deus não é irmão? Deus não foi o caráter de José aquele com Deus se esqueceu de ele mas que Deus não se esqueceu de ele não é irmão? digo para você que Deus não se esqueceu de você amém tem mais tem outra aula que ele teve Gênesis 41 versículo 14 então Faraó mandou chamar José e o fizeram e o fizeram sair em pressa da classe boa ele se barpeou repita comigo se barpeou se barpeou mudou de rua e foi apresentar-se ah hummm você é uma pessoa estudiosa você assistiu o sério de José você viu o filme e você sabe que a mulher dos egípcios estudavam o que? peruca eles tinham horror aos peruca portanto eles rapavam seu corpo todos os egípcios faziam o que? arrancavam todo o corpo não somente a barba mas rapavam tiravam todo o corpo era uma distinuidade porque eles detestavam o vento peste e o ouro uma peste dá pra eleger mas ali no Egípcio ela regia outra é muito pior então o serviço é um costume de rapar tirar cabelo as taturas as axilas pegos no tórax as pernas e ficar totalmente rapados era um costume mesmo veja que o costume do oriental do zero semita era usar o que? muitos pelos seria a figura de profeta com muitas barba grande para um judeu a barba significa honra não só de judeu mas também de barba isso é bíblico oriental que é barba eles significam eles dão a entender que passa essa ideia de que quem tivesse uma grande barba aquela decisão de honra então o oriental diferente do egípcio usava barba cabelo grande os pelos não era um problema esse caso não fosse perigo mas quase mesmo isso isso era burinável por isso José teve que fazer o que? antes de se apresentar de faraó se barbirar tirou todo o pelo não somente da face mas de todo o corpo possivelmente porque faraó não queria que José passasse o que? o pior carcavado começava a dar barba tá já falei que um dia que realmente ouve muito isso da nossa cabeça cabeça do meu irmão não tinha cabido nem cabido bicho pegar o bicho fica fácil pior o que que eu aprendo aqui meu irmão? mas como que nós aprendemos aqui? José na nossa aula perguntou comigo José José mudou mudou pagos hábitos pagos hábitos José tem que mudar seu bicho ele não tem a opção não posso fazer uma barbinha assim fazer uma barbinha assim muito leve deixa eu ir assim não se apresentar de faraó não tem rapaz que trabalha sem pelo querido assim eu aprendo também que Deus forma nosso caráter quando nós somos nos levados somos o vasco a mudar alguns hábitos quando você se converte muitos hábitos precisam ser mudados você é uma pessoa que fica nas portas do vizinho falando ali nos outros o dia todo como crente não convém mais ficar você é uma pessoa que na igreja coloca você sim uma roupa tranquila uma roupa mas que não vai pra rua mete uma asquerinha e um shortinho como se fosse um adolescente falando na rua uma roupinha de alcinha sem sutiã chamar a atenção dos homens precisa mudar os lados bem a gente fala isso mas quem a mulher chega de predição consegue entender isso né a mulher que não nasceu de homem tem uma dificuldade de entender de entender que às vezes não é só lá fora não às vezes vem pra dentro e veja com as roupas indecorosas indecente que faz até aquele irmão aquele irmão sério abisórico da mãe da mãe da idade cada um fica ali na carne na hora por que? porque a irmã o destilar colocou uma roupa aperfeitada sabe que o povo chama atenção? coloca a calça branca marcando o corpo está defraudando o irmão tem que mudar hábitos é amém? amém amém precisam de se vestir recentemente interessante não é a pessoa ficar falando isso é a pessoa mais filha que eu não falo às vezes ela não tem a pessoa que está misturando lá fora enquanto na rua andando com as suas conversas bota a saia de o que? tem gente pior sem noção aí você fica casada aí você tem que se questionar a marinha dessa mulher vem e veja também o que ele diz? aí você vai pesquisar você vai pesquisar você vai pesquisar uma linguística descobre que ela fala assim mas bem eu estou bem eu estou bem olha eu estou vulgar você está muito linda não tem problema com ele assim o cara concorda não sei se ele é cego ou se ele quer que as pessoas opissem a mulher dele que é um lugar é outro cego cego é outro cego mudança de hábito hábito não somente das vestes mas muitas vezes também que algumas coisas alguma a sua personalidade é forte não é? hum você é uma pessoa de gênero ó as mulheres vão levar as vestes para casa vai ter que mudar esse hábito o cara vai ser correto aí uma mudança de hábitos você é uma pessoa muito dada chega uma pessoa na igreja que você nem conhece e você está dando dor na casa da tua casa para ela é cilada ei espera que o senhor vim entrar na igreja conhece primeiro já está saindo está almoçando quando pizza já não conhece depois vem chamar o pastor fulano fez isso fulano devolta fulano ele tá nocinho pastor não conhece muda esse hábito sem uma pessoa que você está felosa apresenta a sua casa sua família seu casamento amém você não sabe depois não 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 a Sabe o que a pessoa fez? Não sabe se a pessoa é uma ex-presidiária. Eu vi uma olhinha certa vez a gente vai ver um pastor nos Estados Unidos. Um pastor trabalhava na população social, dando atendimento a ex-presidiária, constitui, sabe, dando assistência. E ele começou a evangelizar uma ex-presidiária. Você sabe que o presidiária fez um lugar de mamãe preto e está tentando ajudar o pastor. E esse ex-presidiário, falei para um instante, não tinha lugar para afinar, sabe o que eu falei? Colocou o ex-presidiário dentro de casa, crendo que o ex-presidiário só tinha se convertido. Irmãos, ficou um mês, passava-se com os dias, no mesmo dia que saia, quando eu ia definir em casa, e esse ex-presidiário ajudava ali, cuidava do jardim, e ele teve que voltar sem responder a esperar. Pegou o ex-presidiário na cama com a mulher dele. Não importa mais ex-presidiário, cara. Não importa, pessoas com histórias de marginalidade, de droga. Você tem filha de casa? Não, mas eu tenho filho de um homem de casa. E daí, estupam-se também o menino também. Vigia, crendo. O ex-presidiário não vigia. Filha dentro de casa, mas as mamães não conhecem. O sábio. Então existem pessoas que estão de beijo e não percebem que Deus está porrojando o cara dela, que ela precisa mudar alguns hábitos. Mais uma vez, filha, irmão. Não abra a porta da tua casa para a pessoa que mal conhece. As pessoas não falam antigo, não é, irmão? Amém. Não abra. A pessoa que está um mês se acolhendo na igreja, você não conhece. Conhece mais um pouco. Fica chamando para a tua casa, não. Fica chamando para o sábado. Me pensa, não, espera. Permite que a pessoa se oriente na igreja. Deixe ela fazer módulo. Vai para o pastor, dá o teste dela. Dê que módulo. Dê que ela está visando ele. Seja visando ele. E tal. Hã? É Deus colocando no caráter. Ele está querendo que o suave com o lúdico. José era a minha escolha. O pobre é tal. Não queria ser apresentado de barro. Cheio de arca no primeiro. Ele fala, ó. Limbinho. Barguinha feita. Barguinha feita. Egípcios e gregos. Eles falam de ser valorizado. Barra feita. Nós entramos esse peito. Nós aqui no Brasil, os cidadãos e os cidadãos e os cidadãos e os cidadãos e gregos. Teve que se comparecer. Teve que não tomar um hábito. Aí você pensa. Porque ele, como vice-governador, teve que cultivar com a pera barra. Lá no bom judeu. Claro, lá no faraó. Sentado ali, faraó. Barguinha feita. Cabelo. Rapado. Pelo. Tórax. Braço. Guerra. Rapado. Cultura. Hábitos. Precisou se orientar na nova fase da vida. Você agora é crente, meu irmão. Nós, 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 nós. Amém? Amém. 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 José, governador da terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos José vieram-se e gostaram do osco interno de ele. Mesmo José, seus irmãos, reconheciam-os. Porém, não se viu a conhecer. E eles falaram lá, sinceramente, e eles perguntaram, Donde vinde-se? Responderam, na terra de Canaã, ou para o Antimento. Versículo 8. José reconheceu os irmãos, porém, eles não reconheceram. Capítulo 45. Versículo 1. A história da história. Versículo 1 diz. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele para a dor, Fazer e sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, com José, se não conhecia esses irmãos. E levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive aí em meu quarto. E seus irmãos não me poderam responder, porque ficava nervoso exato. Perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegais a mim. E chegais, então, disse. Eu sou José, o seu irmão, que me deixe para o Egito. Agora, pois, não vos entesteçais, nem vos entesteis contra vós mesmos, como minha vez, que me di para aqui. Porque para a conservação, José me enjou a todos os seus irmãos. E chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Que Deus vai permitir que tenhamos experiências nas quais sermos tentados a não liberar perda. José tinha todo motivo, todo mundo, para massacrar o irmão dele. Os irmãos dele. José tinha todos os motivos do mundo para experimentar uma doce vingança com os bons filmes dos pés. Aqueles que vinha vindo, nós sabemos, José, com 17 anos, na cisterna, para morrer. Agora, como parece, a gente vê José. Depois de 13 anos, José com 30 anos, o insulador do DG, que ele conhecia. Ali, com suas vestes, de insulador. Mas foi a nossa cabeça deles, que José pudesse ser aquele homem. Como parece, no primeiro momento, nós vemos aqui, que José está sendo tratado de forma mágica. A indopulação de José estava sendo tratado, ele estava sendo forjado. Ele estava lutando, batalhando contra a mágoa. Ele estava lutando contra aquele recorretinho dos seus irmãos com o que ele tinha de lido. Mas ele percebeu que Deus estava forjando contra ele. Ele sabia que, para ser um governador e para estar no céu na vontade dele, ele precisava liberar a perda. Talvez você esteja aqui, querido, que você tenha uma dificuldade muito grande de perdoar. Você não sabe pedir desculpas. A palavra, me perdoe, não existe no seu lugar do lado. Você tem dificuldade de pedir perdão. Perdão, eu não errei. Você tem dificuldade de dizer assim, meu filho, me perdoe, eu fui grossa, eu senti. Você é um homem que não consegue desculpas à sua esposa. Deus está forjando o seu caráter. Comece a ceder ao Senhor, ao Espírito Santo. Não guarde mágoa, não guarde meu corpo. Há pessoas que estão casadas, mas vivem de fachada, de aparência. Há anos, não tem ações sexuais mais. Houve um bloqueio emocional. Então não há intimidade carnal, corporal, quando há separação emocional. Há anos vivendo fachada. Tem filhos, tem casa, mas... Precisa manter a aparência, está separada. Porque ela não liberou o perdão. Porque ele não liberou o perdão. Aconteceu o fato, há anos atrás, que anos não se ter parado. Virem de nada, aparecem. É tempo de liberar o perdão. José, não estou contra isso, não é? Pensei, eu não sei, de onde virei. José trata-se de irmão, no primeiro momento, de forma áspera. Ele tem pensado assim, o que eu vou fazer com ele? Ele vai se ver comigo, esses caráteres da cara. Eu vou passar o ceró, esses caráteres da cara, agora. Foi ele que me lançou, lança externa. Tem um ditado que diz que a vingança é servida no prato, que se come frio. A vingança é um prato que se come frio. Esse ditado forte. José Tamarro, José Tamarro, o que eu vou fazer com ele? Mas ele foi trabalhando, ao ponto de Jesus passando, o coração foi levantado, enfim. José foi liberto do maior cárcere que pode existir, o cárcere da Mágua. Ele já tinha sido liberto daquela cárcere, mas ainda estava preso ao cárcere da Mágua dos irmãos. E a verdadeira liberdade é que nós liberamos perdão. Amém. Aquele filme, A Lista de Schindler, o ator Lee Anilson, que é o Schindler da história, dialogando com um comandante do campo de concentração nazista, que foi interpretado por Ralph Files, que é o paciente inglês, e ele dialogando ali, porque o Ralph Files no filme, um perfeito, o comandante do campo de concentração, passa a ter preferido a ficar na janela da UJP, mirando, ajudando a trabalhar no campo. E aí, a pessoa, assim, até a hora que ele fosse um animal, um bicho, vai ficar assim, eu vou sentindo pela janela da UJP, mas as pessoas aceleram da UJP. E aí, a UJP, que é o Schindler, que fazia parte do partido racista, mas estava tentando salvar o alvo, mas não acordava com aquelas atitudes, E aí, o comandante começou, foi, disse assim, você sabe o que é o verdadeiro poder? Você acha que tem poder? Bem, o comandante aqui nesse campo de concentração, eu vou te dizer com o verdadeiro poder, o verdadeiro poder é como nós matamos pessoas de defesa, falamos muito cuidado aqui, o comandante não desconfiasse naquilo que discordava dele, sabe qual é o verdadeiro poder? Quando nós perdoamos a gente, esse é o verdadeiro poder, quando nós perdoamos a gente, aí o comandante, devem fazer um favor para limpar a banheira. É possível você others abrir, então, tem que obrigarmos uma tobertura para justamente pra gente ter que se sentir na opção Jini. E ele tem, se presidente, premiado do projeto de Ballen, nós aprendemos o projeto de jardim de árvore e assim vamos, E ele começa a ficar nervoso com um amante, aí ele fala assim, eu te perdoe. Mas ele faz de sacada, de sacada, mas faz de forma, não foi verdadeira, de falsa. Ele te perdoe, saca, saca, saca aqui. Aí o rapaz seca com medo, como ele está contigo nas costas, ele seca com medo, tremer. Aí, ele perdoa, depois de alguns segundos ele, matou o camado, não sei, o perdão dele não foi verdadeiro. Durou alguns segundos. Tem muita gente assim, ó, eu te perdoo, mas no fundo, no fundo, já cortou o relacionamento, suas emoções são desligadas daquela pessoa. Que o nosso pernão tem que ser verdadeiro. Se alguém te ofendeu, libere-se também. Seja livre desse cárcere que é amado, amém? Se o seu marido te ofendeu, libere-se também para o seu marido. Se a sua esposa te ofendeu, perdoe ela. Satanás está voltando a presta para destruir o casamento, para que haja separação física. A separação emocional, os caras vivem de aparência. Separados, emocionalmente. Nosso caráter forjado. Quando Deus permite vivermos experiências onde seremos testados, se vamos liberar perdão, Deus pode ser um caráter. Deus pode ser um caráter. Eu acho que essa pessoa prejudica o tempo todo. Eu acho que essa pessoa está provando a minha fé, a minha paciência. Eu já estou com raiva dela. Deus permite entrar por seu caráter. Você seja uma pessoa perdoadora em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Graças a Deus.